e pesquisador nível 1A. Eu acho que o homem se vende melhor, vamos dizer, tem uma imagem dele melhor. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar para melhorar. Alice, quer dar uma parte? Eu queria fazer duas observações. Eu acho que muita... Olhando um pouco o que acontece no Brasil e por que as mulheres conseguiram ter um espaço com todas as dificuldades que foram apontadas, concentração em algumas áreas e não em outras e tal, mas por que ele se distingue de países como a Europa, como a Alemanha, como os Estados Unidos, onde a entrada de carreira e a negociação da carreira é muito na base de negociações individuais, etc. Eu acho que a gente devia estudar um pouco como é que o Brasil, ao longo desses 50 anos, conseguiu fazer um campo de competição mais ou menos level, quer dizer, igualitário. Através, pelo fato da carreira aqui acadêmica, é uma carreira regulada por regras muito específicas. A gente entra na carreira através de um concurso público, onde certamente a discriminação é muito menor, então você pode competir em igual nível, e você passa para o último nível de carreira também por um concurso público. Todas as universidades federais, pelo menos, concurso de titular é público. Você tem todas as distorções possíveis, às vezes é só um candidato, a gente sabe etc., mas é muito diferente de um Old Boys Network da Alemanha, da França, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, onde você só chega a professor titular através de um comitê totalmente, digamos, fechado e focado em redes, onde as mulheres têm muito menos penetração. Isso é pouco estudado. Eu gostaria de ver, por exemplo, se em outros países, não sei se México, se Argentina, onde você também tem carreiras públicas, acadêmicas, se esses mecanismos também são fatíveis. Porque eu acho que realmente isso faz uma grande diferença. Eu acho que isso realmente traz... Então, a questão também das políticas relacionadas a isso. São raros os países, como o Brasil, que tem um arcabouço de políticas públicas tão igualitário, em todos os níveis. Então, como é que isso funciona também para facilitar a entrada? No entanto, eu acho que muitas coisas que a Maiana diz é o que a gente chama o famoso labirinto de cristal. Não são escolhas tão individualizadas assim. São realmente barreiras que começam... Eu também, quer dizer, a minha grande culpa é que, todas as vezes que meu filho cortou o queixo, eu nunca estava em casa. Foi o Marcelo que teve que levar para dar ponto, ou a minha cunhada. Porque eu estava no UFRJ, naquela época, sem telefone celular e sem telefone na sala. Eles tinham que me procurar no IFIX inteiro para me falar no telefone do gabinete do diretor. E, todas as vezes, quando eu consegui falar com o caso, ele já estava costurado. Então, de fato, a gente... Então, acho que a nossa geração, uma geração que enfrentou uma abertura para as mulheres, que eu acho que nos deu muita gana de ir em frente. Eu vejo, por exemplo, as gerações mais novas, elas dão por assentado todas as conquistas que a nossa geração batalhou que nem uma louca para isso. Então, eu acho que nós somos uma geração onde a nossa motivação era tão forte que a gente foi para a frente. Eu tenho várias pessoas pedindo a palavra. É você. Sou eu. Bom dia. Eu dei a palavra lá. Você quer falar? Sim. Sim. Como é o seu nome? Como é o seu nome? Eu sou a professora Adla, da UFRJ. Desculpe-me. É, a professora Belita. Estou opuscada aqui. Eu realmente, muito boas as falas, gostei muito, mas eu tenho uma dúvida com relação a... Gostaria que a professora Lúcia... pudesse responder. Eu também trabalho com gênero há 20 anos, gênero de educação. Pode ligar o microfone? Está ligado. Está, está. Então, mais próximo. Professora, eu fiz uma pesquisa sobre mulheres na ciência, na física e agora com mulheres gestoras na academia. Nas minhas pesquisas, eu tenho visto o seguinte. Nós estamos bem representadas em números, está crescendo. Não é o ideal, mas estamos crescendo. Nem todo mundo tem que ir para a ciência. Todo mundo pode ir para outras ciências. Mas o que eu vejo é que a universidade perdeu o status nos últimos anos. Então, o processo de feminização que a gente vê agora, sim, faz parte de políticas, faz parte de uma mudança de geração, conquistas das mulheres na década de 70, com as ondas feministas. mas nós temos ainda, nós temos presente uma universidade precarizada, as condições de trabalho, salários baixos e excesso de trabalho. Eu sinto muito. Quando eu fiz doutorado na Inglaterra, fiz mestrado, doutorado, a minha orientadora, engravidei no último ano, meu marido é cientista, não é empresário, não é rico, mas a minha orientadora me sugeriu que eu abortasse o meu filho no último ano de doutorado. E ela não tinha nada a ver com isso, foi a resposta que eu dei para ela. Fiz o doutorado, atrasei um ano, voltei para o Brasil 20 dias, depois já estava no computador trabalhando. e defendi sem nenhuma correção, o que é um absurdo, o estrago que se faz com a família, com duas hernias de disco e aí vai. A vida não é tão fácil. Quando eu olho o meu látice, eu não consigo, com dois filhos, três abortos no meu látice, no meu currículo, abortos naturais, mas eu não consigo ter essa tranquilidade que outras mulheres têm. E vejo isso na área social, entre as minhas alunas, que são de classe trabalhadora, são muito mais pobres do que as mulheres, por exemplo, da física, que eu entrevistei. São mulheres de classe média, são mulheres brancas, são mulheres de um outro, com capital cultural, com capital escolar, familiar, muito diferenciado. Essa segurança e esse empoderamento, ele não nasce com a gente, ele acontece nesse processo. Então, eu acho que, ainda bem que tem a professora Maiana, eu acho que é fantástico que a gente tenha histórias bonitas e boas e eu já escutei várias histórias positivas, mas isso não é para todos. A maioria das mulheres não tem esse apoio. Nós não temos sequer creche nesse país suficiente para atender. Eu não posso mais depender da minha mãe, porque ela trabalhou até 65 anos, pedagoga, e não tenho mais empregada. Eu não tenho outra mulher para explorar. A gente vai ter uma hora de debate no fim do... Agora, só perguntas pontuais para as palestrantes. O Jacó queria falar também para as palestrantes. Eu queria observar, discordando em parte com o que disse a Alice, eu acho que concursos públicos não garantem de forma nenhuma a isenção e a escolha do melhor candidato, seja homem ou mulher. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque, provavelmente, as universidades brasileiras estão levando isso muito longe. não são tão abertas quanto o papel que vem na lei. Eu discordo disso. Eu quase entrei para a universidade na época do Brasil, que me tratou muitíssimo bem, mas eu preferi um instituto pequeno, que não tinha nem salário formal, para receber bolsas durante 10 anos, a minha família ficava maluca com isso por 9 anos, porque eu queria atropelar tudo. Eu não acredito em regras muito rígidas. Então, eu formei doutores, aos 19 anos, 20 anos, são pessoas brilhantes. E a universidade ajudando. Eles terminaram o doutorado antes de concluir a universidade. Terminaram o mestrado muito antes. A universidade ajudou, aceitando, títulos, perdão, cursos feitos na minha instituição, com muito boa vontade, e tudo mais. Então, preciso ter cuidado. Eu acho que, não sei, eu acho que a cultura do povo brasileiro é melhor do que a rigidez das regras. nós nunca discriminamos tanto contra o negro como os Estados Unidos. É o país da democracia. Deixa eu fazer uma sugestão. Eu queria sugerir que quem tem uma... plenamente com a sua facilidade, como você colocou as nossas conquistas. Deixa eu sugerir que quem tem perguntas pontuais a respeito das falas das três palestrantes, que coloque agora. Senão, a gente vai... Se é específica, a Márcia vai falar, mas depois a gente vai para o coffee break e retoma às 10h50 com o palestrante do... Estamos libertando a nossa madame Currie, agora é o... É o Bevilacqua, mas depois do... Eu achei fascinante essa pesquisa com as meninas. E eu queria saber se ela é só qualitativa ou você desenvolvesse alguma estratégia mais quantitativa. Exatamente. Essa pesquisa que você falasse, aqui um relato, mas se ela tem, assim, um espectro mais amplo, ela chega a ser quantitativa porque ela pode nos dar exatamente a fotografia que a gente precisa lá para o final do dia quando eu vou fazer o Atraindo Meninas para a Física. A grande pergunta é como é que a gente faz para atrair as meninas para a área de ciência e meninos e pessoas para a área de ciência, mas essa conversa com eles é interessante. Você tem coisas escritas e ela é uma coisa mais quantitativa? Não, eu ainda não fiz, eu não fiz ainda essa pesquisa. Está funcionando? do ponto de vista quantitativo, mas eu sou suficientemente cuidadosa para não ir buscar uma resposta que corresponda a qualquer hipótese. Aliás, eu não tinha nenhuma hipótese e também não foi só essa entrevista que eu fiz, eu fiz várias. Agora, eu vejo uma coisa, eu sou do departamento de sociologia e eu era professora titular, entre eu e a outra titular, a que veio depois de mim, levou 18 anos. Hoje, o meu departamento tem quase 30 professores, eu já estou aposentada, portanto, não conto. Há só duas titulares, as outras não, talvez, algumas não vão mesmo, outras talvez. Então, esses obstáculos, eles existem, essa perspectiva limitadora também existe. Agora, essa história do companheiro, do nosso companheiro, é absolutamente fundamental. Na hora que você escolhe quem vai ser o teu companheiro, ou ele é companheiro para valer, ou ele não é. então, não adianta você dizer, ah, eu quero... Alice, eu sei que você fica infeliz quando o teu filho sofre qualquer coisa e não sei o quê. Claro, mas eu fico infeliz também só porque ele sofreu aquele problema. Então, meu marido estava sempre disponível. Quantas mil vezes eu viajei e a gente combinava. Agora, se não fosse assim, então não tinha casamento. Sabe? A gente tem que escolher também. Agora, eu fui socializada para ter uma profissão, para ter uma carreira. E aí, eu quero insistir nesse lado da sociedade. Não é uma escolha tão pessoal. Eu concordo com você, não é tão pessoal. é uma certa escolha, você tem um limite, você gosta de laranja Bahia ou de laranja Lima, mas, enfim, você está ali, você pode escolher algumas coisas. Agora, você não pode escolher ter câncer, você não pode escolher, você pode escolher e não fazer um aborto ou fazer um aborto. Eu acho que a sociedade nos educa e nos impõe certas condições. mas eu vou fazer essa pesquisa quantitativa, você me ajuda? Bem, agora a gente vai parar para o coffee break e retomamos com a segunda parte da sessão às 10h50. Muito bem. Vocês quem? Eu briguei. Agora... Obrigado. 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 E aí E aí Bom dia a todas e alguns todos. Eu tenho muito prazer de estar aqui participando desse encontro, se bem que está um pouco fora, inclusive, da minha experiência pessoal, apesar de ter tido experiências com outras pessoas, inclusive minha mulher, que é também dessa área de ciência, e também porque não sou especialista no assunto, não estudo gênero. Mas eu queria trazer um pouco algumas ideias para essa reunião. Enfim, podem ser até um pouco polêmicas, mas eu acho que é na hora de se discutir um pouco isso também. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que parte das coisas que eu ia falar, a Maiana me roubou. Realmente, muita coisa que ela disse é o que estava dentro das minhas propostas. Então, para começar, eu acho que, respondendo um pouco a essa pergunta, a realidade é um mito, eu acho que é um misto. Eu acho que não há uma total realidade dessa discriminação, pelo menos aqui no Brasil, nem foi minha experiência desde criança até, e ao longo da minha carreira, que tem uma parte na parte de engenharia mesmo, trabalhando na indústria, em firmas de projeto de engenharia, e depois na universidade, no Brasil e fora do Brasil. Concordo, sem explorar muito isso, que, no exterior, a minha experiência também foi muito mais numa realidade discriminatória, tanto nos Estados Unidos, uma parte, como na Alemanha também. E aqui no Brasil, eu não vejo essa discriminação como se tem, às vezes exageradamente, não aqui nesse painel, acho que todos foram muito equilibrados, mas às vezes eu vejo muito exagero nesse tipo de afirmação. Existe só uma discriminação, que essa é realmente inevitável, não sei se inevitável, mas muito real, é no trânsito. A gente acha que a mulher no trânsito dirige mal, acho que isso é um preconceito que existe aqui, de fato. Bom, mas eu queria trazer aqui essa proposta também, de discussão, é o seguinte. E, às vezes, eu fico muito impressionado com a quase que exclusiva orientação para a discussão desse assunto nas estatísticas, números, tantos aqui, tantos lá, etc. Eu acho que falta um pouco de cultura. Quais as razões que levaram isso? Porque discriminação existem todas. Na minha família, por exemplo, nas minhas filhas, nunca houve discriminação, nem em casa, nem por parte dos meus familiares, com relação a gênero. Mas houve discriminação com relação a profissão. Eu tenho um filho que é artista, é escultor. Eu apoiei muito, mas o resto da família absolutamente colocou barreiras. Isso não é profissão, você vai morrer de fome, porque é impressionante isso. De modo que existem outros tipos de discriminação também que me parecem importantes. E, com relação à mulher, ao gênero, eu acredito que é preciso que se olhe um pouco com as estatísticas e, quer dizer, além das estatísticas, quais são os fatores culturais que estão envolvidos. Eu vou trazer como algumas propostas, além do que já foi dito aqui, uma primeira ideia que é a seguinte, os homens são mais vaidosos que as mulheres quando se trata de ciência. Significa o quê? Quando um homem perde uma, normalmente, perde um projeto, quando ele não é indicado para uma academia, isso traz muito mais dano, quer dizer, isso impressiona muito mais o homem do que a mulher. Eu acho que a mulher, ela não sente, uma ideia que eu levo, não sente tanto quanto o homem, esse não sucesso imediato. Acho que o homem, ele tem mais, sente mais essas negativas e, portanto, isso fere muito mais na sua vaidade. E eu acho que isso contribui um pouco, não totalmente, mas contribui um pouco nessa, por exemplo, nas bolsas de produtividade. Para um homem perder uma bolsa de produtividade, quer dizer, é muito mais grave do que o caso do caso das mulheres, as mulheres são mais ciumentas, uma ganha, outra fica com ciúme, mas é diferente. Bom, então, eu acho que esse é um fator importante, que a gente deve ser considerado verdadeiro ou não, são propostas. As diferenças de gênero também, sejam elas biológicas ou culturais, eu acho que são importantes. Isso já foi falado aqui, eu não quero me alongar mais, porque, certamente, a maternidade é um problema que surge na carreira da mulher. Eu acredito que hoje, principalmente quando há casais cientistas, isso é bastante superado, quer dizer, há um apoio mútuo entre homem e mulher, porque os dois entendem a importância da carreira e há uma certa cooperação entre eles. Um outro ponto que eu acho que foi a Maiana que trouxe é o seguinte, a mulher pensa diferente do homem, são fatos que vêm sendo comprovados, cientificamente, até recentemente, e isso não significa dizer que um é melhor que o outro, significa dizer, pelo menos o que se tem concluído recentemente, que o modo de pensar da mulher é mais criativo, é mais intuitivo, o modo de pensar do homem é mais centrado num objeto. Os dois hemisférios cerebrais se comunicam mais entre, no caso das mulheres, do que no caso dos homens. Então, isso significa que, de uma certa forma, a mulher tem certas vantagens sobre o homem. segundo uma afirmação do Einstein, quer dizer, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, há uma tendência maior das mulheres trabalharem em vários temas, não é, simultaneamente, não é, e com mais imaginação, com mais criatividade. Então, isso tem que ser reconhecido, e eu acho que isso não é, de modo nenhum, discrimina a mulher, pelo contrário, eu acho que isso a coloca, em certas ocasiões, até, com relação à ciência, acima ou mais competitivas do que os homens, digamos assim. Bom, um outro ponto que eu queria levantar é que, às vezes, fala-se em discriminação de gênero, mas o que, na realidade, existe é a discriminação de temas científicos. Há uma discriminação, por exemplo, das áreas sociais, isso durante alguns anos, eu participei do CNPq e na Capes, certas áreas humanas e sociais são discriminadas mesmo, ou eram mais discriminadas, quer dizer, isso, como a Eva disse, não é ciência, não foi você dizer que isso não é ciência, e quando é ciência, só que tem que ser ciência de boa qualidade, como em qualquer área. Então, é preciso que se olhe um pouco esse ponto, que não se trata de gênero, mas simplesmente de temas na área escolhida, seja de homens ou mulheres. Bom, como na área profissional, por exemplo, que eu trabalhei na profissão, existe uma certa discriminação, mas essa discriminação, eu acho que se deve muito à questão do próprio sistema de mercado, o sistema capitalista. hoje isso está um pouco superado, mas quando eu comecei a minha função como engenheiro, não era a questão de homem ou mulher, a questão é a seguinte, a mulher vai ter filho, vai ficar quase um ano impedida de trabalhar, isso custa para a empresa. Então, esse tipo de discriminação existia, hoje existem certas leis que são, favorecem a mulher, talvez esteja sendo superado, mas, na minha época, eu acho que isso era muito mais importante do que propriamente a competência. Eu tive várias colegas, quando comecei em engenharia, em 1960, 61, 61, 62, e elas eram tão consideradas como os homens nas áreas de engenharia. Nas engenharias, o número de mulheres vem aumentando. No UFRJ, hoje, são 30%. 30% das estudantes são mulheres, o que representa um aumento significativo nos últimos 10 anos, passou de 10 para 30. Naturalmente, há certa discriminação de áreas, quer dizer, engenharia mecânica tem menos, engenharia civil tem mais, química também tem muita engenharia química, tem muita mulher elétrica, eletrônica, equilibrada e mecânica é a que tem mais, quer dizer, menos número de candidatas. Com relação a um ponto que eu estou trazendo aqui, porque foi mencionado, os heróis, você que falou nos heróis, os ídolos, não foi? Quais são os ídolos? De homens, homens, de crianças. Eu ouvi um depoimento do Luiz Davidovich, professor de física da UFRJ, que fez essa pergunta às crianças em escolas públicas. Os heróis dessas crianças ou heroínas é a mãe, 80% dos casos. É impressionante, quer dizer, isso começa, eu acho, até criar uma nova cultura, a mãe, porque é a mãe que os sustenta, a mãe que apoia na escola, a mãe que acompanha, etc. Então, eu pensava que fosse o Neymar. Qual é o herói dos garotos? O Neymar não é, é a mãe. E eu acho que isso é bastante significativo e dá certas, digamos, indicações para o futuro. Então, eu vejo, de uma certa forma, resumindo um pouco, é isso. Eu acho que há um certo exagero. Eu acho que, no Brasil, não vejo essa marcante divisão entre homens e mulheres no mercado de trabalho, principalmente na área de ciência, eu vejo mais marcante no setor industrial ou de serviços. Isso tem mais marcantes. Eu acho que aí entra uma parte também de sistema de mercado, da questão do pagamento das pessoas. Eu vejo uma discriminação que, às vezes, é associada à mulher, mas, de fato, não é a mulher. É uma discriminação de temas, de discriminação de áreas de trabalho na ciência. E vejo também, de uma certa forma, uma vaidade. Eu acho que a discriminação é muito mais... Não é por ser mulher. Os homens são mais vaidosos. Eu queria levar isso como discussão na área de ciência. E as mulheres são menos vaidosas. Eu acho que foi a Maiana, mas a Maiana falou tudo o que eu queria falar. Elas se retraem mais. Não brigam tanto. E os homens brigam. Eu acho que isso é uma questão de vaidade. Fere muito para um homem não ter um projeto apropriado. Apresenta sua proposta para pesquisador. É negada. E a mulher, eu acho que não dá tanta bola para isso. Na verdade, é isso. Bom, foi negado, fica para a próxima vez. Acho eu. Quer dizer, essa é a minha impressão. Então, eu acho que isso contribui para as estatísticas também. Porque os homens, nesse ponto, são mais lutadores. Eles brigam mais por isso. Então, eu vejo essa situação pouco, digamos, não com uma importância enorme aqui no Brasil, pelo menos. Eu tenho tido várias colegas, inclusive a Belita foi diretora do departamento lá da PUC. Quando eu era vice-reitor, excelente diretora. Me dava tanta descompostura. Não, mas você não conseguiu isso. É o problema. Eu acho que eu sou nisso até um pouco homem, porque eu não gostava de perder também. Não gostava de perder. Não, mas eu acho que... Está bom. Bom, mas, enfim, não vejo essa grande diferença. Acho que, aos poucos, as mulheres vão galgando posições de coordenação mesmo. Isso vai depender um pouco, inclusive, da quantidade e da disposição de algumas mulheres trabalharem nessa área. E, finalmente, para concluir, eu tenho a impressão do seguinte, há mais de feminino nos homens do que de masculino nas mulheres. Então, eu acho que isso é também importante em todo esse contexto. Então, bom, era isso que eu queria dizer. E, enfim, não é a minha especialidade, mas é um pouco dessa minha experiência. E também acho que deveria ser visto, talvez até com mais cuidado, dentro da academia, em outros lugares também, a discriminação de profissões e de temas científicos. Quer dizer, considerar o que é ciência corretamente, e não discriminado. Quer dizer, isso aí eu já presenciei em vários comitês que eu tive participação. Bom, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Muito obrigada. A próxima apresentação é da Eliette Buschela. E o Bevilaco, então, está dizendo que os homens têm vaidade interna e as mulheres externa. Eu vou sugerir que a gente faça as três primeiras apresentações, abra para perguntas pontuais e, depois, das duas últimas, a plenária. Então, você tem que ficar aqui para a plenária. Então, a Eliette é do Instituto de Biologia da UERJ. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito satisfeita da Academia Brasileira de Ciências ter organizado esse simpósio, que é a primeira vez que eu participo de um simpósio desse no Brasil. Então, eu estou muito satisfeita com isso. Bom, eu fiz medicina e fiz iniciação científica na UFRJ, no Instituto de Biofísica, e também não percebi nenhuma discriminação. Quando eu terminei o curso de medicina e fui imediatamente para os Estados Unidos, lá eu fui... Fiquei chocada com a discriminação de gêneros, como a Maiana colocou antes. E, realmente, eu fui para um lugar especial sobre isso, porque eu fui para a Mayo Clinic, que fica naquele Midwest americano, que é um dos lugares piores para qualquer coisa que cheira a progressista ou uma coisa assim. E lá eu fiquei um ano, realmente não gostei, porque eu achei que não tinha um ambiente universitário como eu gostaria, e aí fui para Seattle, Washington, na Universidade de Washington. E lá comecei a participar dessas reuniões de discussão de gênero e participação de mulheres na ciência, e foi um período, assim, muito rico, essa discussão para mim. E, quando eu voltei para o Brasil, ao final do meu doutorado, foi muito curioso, porque eu voltei para assumir a fisiologia na UERJ, e, quando eu fui contratada, me exigiram um exame de urina para mostrar se eu estava ou não estava grávida. Bom, eu vinha totalmente endotrinada daquela história de igualdade e tal, aí fui lá discutir se eles exigiam que os homens assinassem, que não iam engravidar alguém, foi um... Eu tive o... Eu fiz um pequeno quiprocola. E aí fiquei na UERJ durante dez anos, e, de novo, aqui no Brasil, as coisas são muito personalistas. E, nesse ponto, eu tendo a concordar com a Maiana, no sentido que, se você é bastante, digamos assim, determinada e tem, assim, e que persegue as coisas, tem objetivos e que adora desafios, essas coisas, você não é muito olhado se você é homem ou se é mulher, porque as pessoas, mais ou menos, se acostumam com o fato de que você vai tentar conseguir aquilo, mesmo que seja difícil. Então, as pessoas quase que dizem, olha, vamos fazer logo, porque ela vai chatear tanto que é melhor a gente fazer mesmo. Então, foi essa experiência que eu tive aqui na UERJ, quando, então, a gente não tinha dinheiro nenhum para ciência aqui no Brasil nessa época. E, em 87, eu fui para Suécia. Eu achei que eu queria ter uma experiência num país socialista. E fiquei muito satisfeita quando eu fui para a Suécia, porque me disseram que, na Suécia, 92% das mulheres trabalhavam. Eu achei que devia ser uma maravilha, entendeu? Uma igualdade de gênero, uma coisa, assim, ótima. E fiquei muito, assim, esperançosa disso. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação extremamente diferente do que eu esperava. Diferente por quê? Porque é verdade que 92% das mulheres trabalham, mas o número de mulheres que têm uma profissão é muito menor do que isso, mas é significativamente menor do que isso. E o problema é que as mulheres trabalham porque não há opção de uma pessoa viver razoavelmente bem na Suécia, tendo uma família, se os dois não trabalharem. Porque, se a mulher não trabalha, o homem não tem uma diminuição da sua contribuição no imposto de renda, que é extremamente pesado na Suécia. Então, assim, a mulher trabalha porque não dá para não trabalhar. Agora, todas as coisas são colocadas lá de maneira que a mulher trabalhe em tempo parcial. E a gente sabe perfeitamente que fazer ciência em tempo parcial é uma coisa que não dá. Então, a colocação das mulheres na ciência na Suécia é extremamente ruim. E, quando eu fiz, eu fui lá como pós-doc, depois eu fiz a docência e passei à professora de junta. Quando eu passei à professora de junta, me chamou a atenção que, no meu departamento, que era o Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade de Lund, que é uma das maiores universidades na Suécia, eu era a única mulher que não era nem técnica nem estudante. Então, a única era eu. Fora disso, todas as outras mulheres eram técnicas ou estudantes. Isso foi uma coisa que me chocou muito. E o número de professoras era um décimo do número total de professores, quer dizer, se colocar como adjunto e professor titular, era cerca de um décimo do plantel geral de professores nessa universidade. Aí eu comecei a me interessar um pouco, de novo, por esse assunto. E aí eu tive a felicidade de conhecer um grupo de sociólogas que trabalharam numa tese de doutorado muito interessante a respeito de como é que havia essa questão de gênero já na escola primária na Suécia. E, normalmente, na escola primária lá, a escola, curso fundamental agora chama, mas, na minha época, era primário, as professoras são majoritariamente, os professores são majoritariamente mulheres. E elas davam o seguinte depoimento, mesmo elas sendo mulheres, elas prestavam muito mais atenção nas perguntas feitas pelos meninos do que pelas meninas na sala delas. E os meninos também falavam mais. E aí elas foram entrevistar, essas professoras, é uma tese de sociologia para doutorado. Essas pessoas entrevistadas diziam que a razão disso é que elas tinham a impressão de que aqueles meninos que elas estavam atendendo tinham muito mais chance de serem profissionais bem-sucedidos do que as meninas. Embora as meninas tivessem o caderno mais bonitinho, mais organizadinho e fossem, às vezes, até melhores alunas, como, sobre o ponto de vista de performance escolar, mas elas falavam muito menos. Então, os meninos, independente da sua performance escolar, falavam muito mais. E essa performance escolar, eu gostaria de dizer que é muito subjetiva na Suécia, porque até a pessoa terminar o equivalente ao ginásio, quer dizer, terminar o todo fundamental, você não tem nota na Suécia, você é avaliado, mas não anota, e você não é jamais reprovado, porque as pessoas acham que isso não é bom. Então, a performance escolar é avaliada de uma maneira muito subjetiva, então, isso tem que ser colocado. Agora, eu voltei para o Brasil e aí a primeira coisa que eu vi no Brasil, em 1994, quando eu voltei, é de novo uma falta de discriminação, quer dizer, não contava se eu era menina ou se eu era menino e eu continuei levando a minha vida, quer dizer, normalmente, sem problema nenhum. Aí, eu tive interesse de entrar para a Academia Nacional de Medicina. E, quando eu fui entrar para a Academia Nacional de Medicina, eu me deparei com uma situação extremamente curiosa. Há 100 membros na Academia Nacional de Medicina, sendo 40 de clínica médica, 40 de especialidades cirúrgicas e 20 das chamadas cadeiras básicas. E são sempre 100 membros, a gente só entra se houver vacância por morte. E só há cinco mulheres, ainda hoje, só há cinco mulheres na Academia Nacional de Medicina. E eu tentei colocar essa história de gênero na academia, evidentemente, não passou. Eu fui absolutamente não considerada. Aí, eu comecei a frequentar, meu pai é francês, e eu comecei a frequentar a Academia Francesa de Medicina para saber se lá a situação era melhor. Lá, há 132 membros titulares, dos quais seis são mulheres. Então, é pior do que aqui. Bom, aí, mas, de novo, quando eu estava fazendo a minha campanha para a Academia Nacional de Medicina, eu resolvi discutir com a primeira mulher que entrou na academia, que é a professora Leia Camilo Cora, da Fiocruz, uma série de artigos que saíram no início desse século, na revista Science, a respeito de mulher em ciência. E esses artigos me impressionaram muito, porque nesses artigos é colocado claramente que as mulheres só têm sucesso na ciência em países onde há empregada. Então, empregada é um ponto fundamental, mas existem gráficos, análises, estatísticas, são três artigos extremamente interessantes. Eu acho que qualquer uma de nós deveria ler, porque é muito curioso que os países onde há empregada, a mulher tem sucesso. Países onde não há empregada não funciona tão bem. Inclusive, eu me lembro claramente que nesses artigos se colocava a respeito da situação da mulher na Alemanha, eles diziam que na Alemanha a mulher se ocupa de coisas relacionadas com K, que é cozinha, criança e igreja. As três começam com K em alemão. E o que é curioso nessa colocação é que se nós não... De novo, voltando à Suécia, e que foi colocado aqui, que quando a mulher tem criança, tem neném na Suécia, ela pode ficar um ano sem trabalhar e com o salário mantido pelo governo, pelo sistema, de uma maneira geral. Só que é interessante que qualquer profissão que é minimamente competitiva, um ano é muito tempo. Então, quando eu tive a minha filha na Suécia, eu discuti com o meu marido, que eu topava ter criança, desde que ele ficasse seis meses em casa, porque é facultativo, não podem ficar os dois, mas esse um ano pode ser dividido. E meu marido tinha uma posição de chefe, de chefia, no departamento de farmacologia, numa companhia farmacêutica sueca, a Astra, e isso foi muito mal olhado. Ele foi claramente discriminado por fazer isso. Embora seja um direito, e ele fez, ele foi discriminado, porque isso normalmente é feito por mulheres. E é outra coisa interessante na Suécia, como você pode ficar um ano em casa, as mulheres muitas vezes emendam uma gravidez mais ou menos na outra, porque você fica um ano para cada criança. E a creche na Suécia funciona mal, porque ela funciona de oito às cinco, sendo que você é claramente encorajada a pegar a criança às três. Como eu pegava às cinco, a minha filha era a última das últimas e as pessoas ficavam assim me olhando muito mal com isso. Então, o sistema de creche é uma coisa que vai facilitar e facilita muito a inclusão da mulher na ciência, eu acho. Acho que isso é um ponto muito importante. E, obviamente, a situação que nós temos aqui no Brasil de empregadas, porque todas nós... Está acabando, então não sei como é que vai ser. Porque todas nós, eu, inclusive, dependia pesadamente de empregada, da minha mãe. Então, quer dizer, é uma mulher que, digamos assim, usa uma outra mulher para fazer as coisas que ela deveria fazer. E, para terminar, eu gostaria de dizer que nós estamos trabalhando lá no laboratório com risco cardiovascular em obesidade e a gente está trabalhando com crianças e adolescentes. E, na classe mais baixa, as mulheres têm um status diferente, porque elas são as chefes da casa. Há pouca presença masculina em casas nas classes D e E. Mas, por outro lado, essas mulheres, para manter essas crianças, elas trabalham exaustivamente. E este é um dos problemas que a gente tem, por exemplo, nutricionais nessas classes, porque não há mais comida sendo feita. porque as crianças ficam... Tem uma série de coisas que, obviamente, não cabe nesse simpósio serem discutidos, mas a posição da mulher nessas classes é muito ruim, porque essa mulher deixa filhos em torno de nove, às vezes, dez anos, às vezes, até mais jovens, tomando conta das outras crianças. E como a gente vai atrair essa classe social para fazer ciência e mostrar que existem outros caminhos? Porque essas crianças, não só meninos, não só meninas, mas também meninos, elas têm uma, digamos assim, uma pléiade de coisas que elas têm que fazer que sobra muito tempo para estudo, para leitura e para outras coisas. Então, eu acho que, de prático, nós temos que pensar seriamente em como melhorar o nosso sistema de creche. Eu acho que isso é um dos pontos, fundamentais. Quando eu militei na discussão de gênero nos Estados Unidos, as mulheres que estavam lá e que faziam ciência, a maioria delas não tinham filhos, porque ter filhos impossibilitava a mulher na ciência. Então, eu acho que nós temos que discutir como melhorar essa situação, porque, senão, a mulher vai estar sempre numa situação de ter que fazer uma escolha de Sofia, se ela pode ficar com a criança ou se tem um lugar seguro e bom para ela deixar essas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, a Maria Conceição da Costa, do Instituto de Geossciências da Unicamp. Bom, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje na ABC, para falar um pouco dos trabalhos que a gente vem realizando e para pensar em conjunto sobre a questão das mulheres na ciência, uma questão sobre a qual... Um grupo do qual eu participo na Unicamp, com a professora Margarete Lopes, a gente já vem pensando já há vários anos, já fizemos outras pesquisas, e especialmente pela importância da ABC no cenário nacional. Eu agradeço muito ao Marcos, ao Vitor, que coordenou, digamos assim, a parte logística da reunião, mas, especialmente o convite do Marcos, e a relevância do tema. Me alegra saber que o tema chegou à Academia Brasileira de Ciências. Então, significa que os nossos esforços, principalmente das pioneiras que falaram antes de mim, da Eva Bly, que no Estado de São Paulo é uma das pioneiras da criação dos núcleos de estudos de gênero. A gente deu uma entrevista, acho que foi ano passado, para a FAPESP, e eu me lembro de ter dito ao Fabrício, da revista FAPESP, não, tem que entrevistar a Eva, porque ela é uma das pioneiras na criação dos grupos de reflexão. A Alice, que também recebeu um prêmio recentemente, merecido, claro, de mérito acadêmico da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, agora na última ANPOX, enfim, e a todas as outras, enfim, como a Maiana, de todas as outras, que também têm a sua relevância nas suas áreas de concentração e nas suas especialidades. Eu apontei mais aquelas que fazem estudos de gênero, e que têm refletido sobre o papel das mulheres na ciência. Bom, eu acho muito interessante estar aqui pela oportunidade de falar sobre uma pesquisa internacional que a gente está fazendo na Unicamp, e que nos ajuda a pensar sobre até algumas questões que já foram apontadas agora de manhã. na medida em que a gente vai estar olhando, eu vou apresentar alguns slides mais específicos sobre a pesquisa, que se chama Medidas de Inclusão Social nas Instituições de Ensino Superior na América Latina. É uma pesquisa grande, com 12 países da América Latina, e coordenada pela Universidade de Berlim, e também por outras três universidades, que eu vou citar daqui a pouco, da Europa. E que nos faz refletir sobre alguns temas, como eu disse, e algumas falas que foram realizadas agora, nesta manhã. E por alguns pontos dentro dessas falas. Primeiro, da ideia de inclusão, e de como se chega, digamos assim, sendo mulher no Brasil, na carreira científica. Eu acho que tem uma questão importante, que algumas pessoas já apontaram, que é uma questão educacional, de onde você vem, uma questão social, educacional, onde você estudou, não é verdade? Quais são as escolas, olhando para o seu currículo, quer dizer, a sua situação familiar, mas também de que escola você veio. E que faz parte, digamos assim, do modelo, digamos assim, latino-americano, que é um modelo extremamente elitista. Então, se você olha para trás, uma grande parte dessas mulheres, dessa geração e de outras gerações mais velhas do que nós, digamos assim, tem a ver com isso. Ou seja, tem uma inserção social muito particular. Uma outra coisa é a perda do status, que alguém mencionou, que eu achei superimportante, da universidade, e, mais do que isso, da perda de status de algumas áreas de concentração. Então, sempre que você olha, tem um número grande, com algumas exceções, por exemplo, a biologia sempre teve um número muito grande de mulheres, mas também pela criação da biologia. Quer dizer, a biologia, num primeiro momento, era aquela área do conhecimento, onde as mulheres eram reservados, o desenho e a representação pictórica das plantas, dos organismos, enfim. Mas não por isso, mas sempre foi uma área, diferente das outras, tem uma certa peculiaridade, porque sempre foi uma área com muitas mulheres, nos estratos mais baixos, não na coordenação dos grandes projetos de pesquisa. E que também é resultado, quer dizer, esse crescimento, não só pela perda de status e por essas razões, mas também é resultado, conforme já foi apontado aqui, de conquistas sociais. Então, não é à toa que hoje você tem um número muito grande de pessoas mais jovens, digamos assim, na academia, interessadas em seguir a carreira de pesquisadora. Se há discriminação, olha, os homens que me desculpem, mas continuam havendo. Está certo? A discriminação... Recentemente, um outro jornalista da revista FAPESP me entrevistou, então, mas sim, insistia muito, mas tem discriminação? Eu disse, tem. Você quer que eu faça o quê? Quer dizer, não hoje, está certo? Porque eu já estou no final da carreira e eu posso falar o que eu quiser para quem eu quiser. Essa é a única vantagem. Mas, no começo da carreira, claro que tem. E, como todas colocaram um pouco das suas vidas pessoais, eu fui casada há muitos anos com um pesquisador, cujo nome não vem ao caso, está certo? E que eu me lembro que, no começo da carreira, eu nunca escrevia nada. Eu fazia pesquisa, e eu me lembro que eu era colega da Margareth, a gente se conhece desde a mais tenra idade, e ela dizia assim, não, mas você faz uma pesquisa interessante, você tem que publicar e tal. Eu falei, mas essa menina é louca, que história é essa que eu tenho que publicar? Quem publica é ele, está certo? Que escreve para as revistas internacionais. E, depois, anos depois, você olha assim, tem um buraco no meu currículo, ele nunca foi capaz de me dizer, olha, você faz umas coisas bacanas, eu acho que você devia escrever e publicar. Entendeu? Então, quem publicava? Eu estava certa, era ele. E uma outra coisa também, que, no começo da minha carreira na Unicamp, eu me lembro que eu tinha um colega, agora não mais, porque eu fiquei velha, mas sempre que eu encontrava com ele, ele me encontrava no corredor, e ele dizia assim, nossa, como você está bem vestida, nossa, como você está bonita hoje, e era incapaz de dizer, você está fazendo uma coisa interessante, posso participar também dessa pesquisa. E um último ponto que o Bevilaco apontou, que eu achei interessante, que é a questão da vaidade. Eu acho que é real, quer dizer, eu acho que os homens são, de fato, mais vaidosos, digamos assim, no que se refere à sua participação na ciência. Recentemente, eu ganhei um dinheiro da FAPESP, e aí eu fui chamada na diretoria científica, e eu falei, mas por que eu tenho que ir a São Paulo? Eu nem moro em São Paulo, está certo? Eu tenho que comer naquela padaria horrorosa, na frente da FAPESP. Vou chegar em casa passando mal, que foi o que aconteceu. E aí alguém me disse, não, mas os pesquisadores gostam de ser chamados na diretoria científica. Eu falei, não eu, está certo? Eu não acho a menor graça, está certo? Ter que ir lá beijar a mão de fulano, de ciclano. Eu prefiro ficar em Campinas fazendo as minhas coisas. Entendeu? Então, eu acho que ele tem razão. Mas vamos aos fatos. Bom, essa pesquisa que a gente está fazendo, a Margarete trabalha também, se refere a pensar na equidade, e que não significa, digamos assim, o acesso, não significa pensar apenas em ambientes inclusivos, mas pensar no papel da mulher. Então, conforme a Alice já apresentou também, você tem uma série de indicadores de organismos internacionais que têm apontado, e recentemente, até um número cada vez maior, você tem um documento da Unesco, você tem um documento, esse documento recente da Unesco aponta para alguns eixos, por exemplo, de pensar em programas de sensibilização para aumentar a participação da mulher na carreira científica, pensar em um outro tipo de desenho curricular, e mais investigação e difusão, pensar na cultura institucional e numa coordenação interinstitucional, ou seja, diversas áreas para poder avançar essa discussão no fortalecimento do acesso das mulheres. Tem um outro paper do SINDA, Centro Interuniversitário de Desenvolvimento, que também aponta que mais de 50% hoje das matrículas são femininas, e outros artigos da América Latina, que, ainda que apontem esse crescimento das mulheres nas universidades, tem um número cada vez maior de meninas e de jovens pesquisadoras, que apontam que essa desigualdade continua sendo replicada, e a desigualdade continua sendo mantida, uma espécie de democratismo ou de democracia meritocrática, onde, teoricamente, somos todos iguais, mas uns recebem bolsa de produtividade, um há, outros não. Então, ainda... Então, é pensando nisso... Vou só rapidinho... Vou passar. Que esse projeto trata de medidas para a inclusão social e equidade em instituições de educação na América Latina. Um dos resultados, ainda está no meio, falta um ano e meio para terminar, foi a construção de um observatório, um observatório de inclusão social, que está alocado na Unicamp e também na Flaxo Uruguai. Então, se vocês olharem a homepage, OIE, Mizeal e Fiche Unicamp BR, vocês vão ver do que se trata a pesquisa, de alguns resultados preliminares. E eu acho que contribuem muito para a difusão e para a visibilidade dessa questão, de por que as mulheres ainda têm... são um número muito baixo na academia. Essa pesquisa trata, só para terminar, com, a partir de um... Pensa essa questão, por isso que eu apontei a questão do ensino elitista e do acesso à educação, a partir de um referencial dentro das ciências sociais, que é um referencial interseccional, ou seja, que a exclusão não é resultado só, se a gente for pensar, e nisso a Maiana tem razão, de uma questão de gênero. Ele é o cruzamento de outros marcadores de diferença ou de outros marcadores exclusivos, que é uma questão socioeconômica, educacional, de raça, sexualidade, de descapacidades. Então, olhando para a idade, para todos esses marcadores, é que a gente consegue, de fato, entender por que, no caso das mulheres, tem um número muito baixo. Ou seja, e também não é a somatória, digamos assim, de todos esses marcadores de diferença. A mulher negra e pobre, digamos assim, não tem acesso ao ensino superior. Não é verdade, depende muito da região onde ela está, depende do país, porque esse é um marcador internacional. Por isso que eu falei do país. Bom, aí são números que também são muito próximos daqueles que já foram apresentados pela Alice. Ou seja, quando chega no final da carreira, sempre tem um número menor de mulheres. A maior parte está aqui no MS3, que são professoras doutoras. Alguns trabalhos que foram feitos recentemente sobre a inclusão, e aí, no caso dos indígenas, na universidade. Alguns programas de ação afirmativa, mas aí eu acho que o pessoal da SPM e outras que vão vir depois de mim podem falar um pouco melhor sobre isso. e a página, de novo, do observatório. Então, o observatório é um dos resultados que se pretende um elemento de difusão e também uma criação de um programa de pós-graduação, que é nisso que a gente vem trabalhando, em gênero que possa pensar a questão da exclusão. Está certo? De por que essa exclusão se dá dessa forma ainda nos países, não somente da América Latina. Bom, desculpa pelo tempo. E obrigada pela oportunidade. Eu não sei se... Agora eu estou... De through-te povo... Eu não sei se... Obrigado.